Neste Natal, ilumine-se a si e ilumine os outros. Segundo a Maria Lisboa, a melhor prenda está ao alcance de todos. Dê mais de si. De presente, dê sorrisos, abraços, telefonemas, escreva uma carta, um postal, envia uma mensagem, diga que se lembra, que tem saudade e principalmente, diga o quanto gosta de alguém. Não se esqueça, Natal é partilha, partilhe felicidade, felicidade. Se todos partilharmos, o nosso mundo será ainda melhor. Maria Lisboa, deseja-lhe um Natal muito feliz. Amém.